Música Nos dias 2, 3 e 4 de julho, acontecem a primeira edição do agrohack.usp, com o tema agricultura digital aqui na Exalc. Mas afinal, o que é um hackathon? Hackathon é uma palavra que vem do inglês, surgiu no inglês, que é a junção de duas palavras, hacker marathon. É uma maratona de hacking, e hacking não é aquela coisa que a gente vai quebrar uma segurança. Na verdade, hacking é o que a gente costuma pensar em resolução de problema. A pessoa que pensa criativamente em prol de uma resolução diferenciada, alguma coisa nova, uma reformulação. Então, um hackathon é um evento de longa duração, normalmente 24 horas direto, ou dois dias que a gente está fazendo, que está beirando quase 30 horas de desenvolvimento, que o pessoal tem um tema e tem que propor uma solução dentro daquele universo. Então, eles têm que identificar um problema, trabalhar uma solução e desenvolver um protótipo em cima daquela solução. Isso, basicamente, é um hackathon. Existem diversos formatos, formatos mais longos, formatos mais curtos. Tem o que a gente chama do hackday, que são formatos bem curtinhos, de 8 ou 10 horas. Aí é bem, assim, como se fosse um sprint. É super dá o gás mesmo, mas é esse formato de evento bem engajador e bem motivador para o pessoal que está participando. Rui Franco Rocha, aluno de ciência da computação da USP, explica o motivo pelo qual resolveu participar do evento. Eu vim para cá para desenvolver. A minha expectativa é conseguir sair com um protótipo pronto. E esse hackathon vai ser comercial da agricultura, então vai ser diferente do que eu venho participando por aí. Uma experiência nova para mim. Os representantes da USP falam da importância do evento para a instituição. O AgroHack USP é um evento para estimular a inovação e, consequentemente, o empreendedorismo. Na verdade, essa é a nova vertente da sociedade, que em vez dos alunos, pelo menos 100% dos alunos, se preocuparem em procurar emprego, a ideia é fazer com que parte desses alunos procurem gerar empregos. Então é importante despertar esse aspecto da inovação. Então, o que nós vamos ter aqui, nesses três dias, na verdade, é um incentivo à inovação fomentado pela Universidade de São Paulo. Esse evento, a importância dele é basicamente o seguinte, trazer novas ideias dos jovens da academia para que as inovações se transportem para o campo, para o setor produtivo, porque as ideias dos jovens são bem mais desprendidas do dia a dia. Então, surgem novidades incríveis e que, a princípio, podem até ser consideradas absurdas, mas que, com esse trabalho tipo um hackathon, elas vão se tornar realidade e chegar lá na frente. Cada vez mais, alguns temas como software e hardware vão fazer parte de todas as profissões. E cada vez mais, a importância de diferentes profissionais trabalharem em conjunto para o desenvolvimento de novos produtos, principalmente com indivíduos com formação na área de tecnologia da informação. A gente sempre tem apoio institucional da universidade e, recentemente, eles nos abordaram, representando tanto a Agência USP de Inovação quanto aqui a direção da Sdauk, para a gente fazer um hackathon pensando no agrotec. A relevância disso é que, bom, a maior parte da tecnologia que é desenvolvida aqui no país é desenvolvida por quem fomenta ela. E, justamente, o agro é um dos maiores setores da nossa economia, o principal, talvez, tripé da nossa economia hoje. Então, ter esse suporte e esse incentivo é sempre muito importante. Está sendo bem legal a gente preparar esse evento aqui, conhecendo bastante empresas e tudo mais, e a gente está vendo que, realmente, esse mercado é muito grande, tem muito estímulo para a criação de coisa nova, principalmente pelo lado de tecnologia, para automação, para controle, para previsão e tudo mais. E faz todo sentido com o que a gente faz lá no USP Code Lab, que é estimular a inovação tecnológica. Então, foi um casamento bem orgânico por essas duas partes da Agência USP de Inovação, a Sdauk e o USP Code Lab para a realização desse evento. Música